Olha, a polícia precisou agir em um bar na zona sul da capital, foi na avenida Hermes Fontes no final da noite dessa quarta-feira. O Getan, Guarda Municipal e o BPRV agiram em conjunto. O bar foi interditado. Olha só quanta gente o registro aí desta aglomeração. E a gente lembra o seguinte, estamos em segunda onda de Covid, não é permitido ultrapassar o limite aí de 50% de capacidade. É importante essa consciência. Hoje, último dia do ano, ontem foi registrada essa aglomeração e a gente pede essa consciência. Estamos em período aí de segunda onda, os números estão crescentes e não pode aglomerar.